O PLN 18, proposto por Jair Bolsonaro, retira mais 12 milhões de reais da Universidade Federal de Santa Catarina para compensar os deputados que votaram a favor da Previdência. Parabéns aos estudantes, parabéns à Assembleia que, democraticamente, decidiu paralisar as atividades acadêmicas denunciando os cortes na educação. Defender o futuro das universidades públicas contra os cortes na educação é defender o futuro do Brasil e defender o futuro da nossa juventude. Parabéns, Universidade Federal. Estamos junto com vocês nesta luta.